E aí, birida? E aí, birida? Antes de começar o vídeo, eu quero avisar a galera de São Paulo que vai rolar encontro de inscritos lá no Ibirapuera, dia 17, junto com outros youtubers. Então se você quiser colar, primeiro o link da descrição, tem um evento lá no Facebook, você vai ver todas as informações, que dia, que hora, quem vai colar e onde que vai ser. E é isso mesmo, moleque. Quero a galera de São Paulo em peso lá, demorou? É nóis. Opa, tudo bom, carinha? Eu sou a Dani Russo e está começando mais um vídeo aqui no canal. Meu, hoje eu vim falar sobre uma coisa que me incomoda muito. Me incomoda muito. Preconceito. Preconceito. Eu lancei o meu último vídeo mostrando pra vocês as músicas de funk que eu escuto. Que eu escuto. Mostrando pra vocês as músicas de funk mais pesadas que eu ouço. Filha da mãe. Aí, beleza. Postei o vídeo e está chegando quase a um milhão de acessos. Só que tem uns comentários do tipo, nossa, para de escutar funk e vai estudar. Mano, tem gente me chamando no meio da gravação. Peraí que eu estou gravando, meu. Pô, eu me enchi o saco no meio da gravação. Deixa eu gravar, tá? Vamos voltar a essa gravação aqui, beleza. Então, né, vamos continuar. Aí, beleza. Teve comentário do tipo, nossa, para de escutar funk e vai estudar. Para de escutar funk e vai pensar no seu futuro. Como assim? Como assim, gente? Não, pera, pera. Deixa eu ver que eu estou entendendo o que vocês estão querendo dizer. Só porque eu escuto funk agora é porque eu não penso no meu futuro. Meu, isso foi preconceito. Foi preconceito. Eu sofri preconceito. Meu Deus. Então, quer dizer que vocês querem me definir por um estilo de música que eu ouço? É isso mesmo que eu estou entendendo? Produção. Produção, me ajuda aqui que eu não estou entendendo, não. Mano, desde quando você consegue definir uma pessoa pelo estilo de música que ela ouve? Eu ouço funk, eu gosto muito de funk, mas eu trabalho, eu estudo. Não é porque eu escuto funk que eu sou uma pessoa perdida. Nossa, meu, me chamaram de novo. Me chamaram de novo. Meu, eu não gosto disso. Eu acho isso errado. Uma pessoa querer te definir por um estilo de música que você ouve. Eu acho isso muito nada a ver. Meu, essa daí eu tenho certeza que corta os pulsos. Quem ouve esse tipo de música só pode cortar os pulsos. Não é música de gente decente. De gente normal. Nossa, meu Deus, que música de satanista. Essa menina só pode ter pacto com o diabo. Vai escutar a música de Deus. Vai escutar a MCBL. Só que eu recebi uma mensagem de uma menina e de várias outras meninas também falando assim, ó. Dani, sou funkeira, mas minhas amigas não aceitam isso. E fala que se eu gosto de funk, eu sou puta. O que eu faço? Mulher que escuta funk é puta? Meu, desde quando? Desde quando? Mulher que escuta funk é puta? Meu, não é porque eu escuto funk que eu sou uma puta. E também não é porque eu escuto Jorge Matheus que eu tô apaixonada. Não é porque eu escuto Henrique Juliano que eu sou uma corninha. Para, gente, de querer definir as pessoas pelo estilo de música. Nada a ver. Você não deve julgar uma pessoa pelo estilo de roupa que ela veste. Pela cor da pele dela. Pela religião dela. E muito menos pelo estilo de música, entendeu? Você nunca vai conseguir definir uma pessoa pelo estilo de música que ela ouve. Então é isso, gente. Menos preconceito e mais catuaba na nossa mesa. Quando abriu a catuaba começou a sacanagem. Meu, vamos... Mano, será que dá pra viver em paz neste mundo? Poder escutar as coisas que eu gosto. Poder vestir o que eu gosto. E não ser julgada por isso. Na minha opinião, mulher que escuta funk não é puta. Só que tem lá as suas, né, eventualidades. Depende muito da atitude da pessoa de como ela é. A bateria da câmera acabou aquele dia e hoje eu quero finalizar o vídeo com a câmera no meu pé. Ai, peraí que meu pé tá coçando. Eu tô segurando com o meu pé, olha. O que eu quis dizer com esse vídeo é o seguinte. Não é porque uma pessoa escuta reggae que ela é maconheira. Não é porque uma pessoa gosta de rock que ela é satanista. Não é porque uma mulher escuta funk que ela é puta. Não é porque um cara escuta funk que ela é ladrão, que ele não presta e não sei o quê. Estilo de música, roupa, religião, cor da pele não define uma pessoa. O que define é as atitudes. É as atitudes, beleza. São as atitudes dessa pessoa, entendeu? Então vamos parar de rotular todo mundo e é isso. Galera, deixa aquele like gostosinho pra fortalecer o vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos. E eu finalizo o vídeo assim porque o canal é meu, a câmera é minha e eu faço o que eu quiser aqui, demorou? E é isso, galera. Tamo junto ou não tamo? É nóis. Tchau, tchau.